É gente, hoje é sexta-feira, é dia da renda aquele grau, com essa receita milagrosa pra acabar com a irruga, marca de cravo, marca de espinha, pele escurecida no pescoço, nos braços, com cotovelo e na virilha. É o milagroso azeite de olívia com batata pra acabar com sua irruga, deixar sua pele linda, macia, maravilhosa, parecendo o amigo Lambu Santana, com quase 80, com essa cara de 50, porque usa essa receita há muito tempo. É uma receita surreal. Mas antes, clica no meu coraçãozinho pra me fortalecer, meus três pontinhos, deixa teus comentários, porque é muito importante seus comentários, só assim eu posso continuar com meus trabalhos, enviando receita gratuitamente pra vocês. E compartilha essa receita pra muito mais pessoa. A milagrosa, a batata com azeite. Vamos pra receita que é o que interessa. Gente, primeiro lugar, você vai pegar uma batata e vai cortar no meio a batatinha. Aqui você vem com a faca, dá umas picotadazinhas nela aqui assim, ó, só pra ela soltar esse líquido. Agora você vem com um milagroso aqui, ó, azeite de olívia. Bota um pinguinho aqui. Opa, só um pinguinho. Aí aqui, gente, você espalha assim com a faca, pra quê? Pra ele penetrar bem na batata. Ok? Eu já lavei meu rosto, tirei todas em pureza. Presta atenção e vamos pra receita. Ficar novinho em folha, igual o Lambu Santana, com quase 80, com a cara de 50. Vamos lá? Vamos? Você vem passando por aqui, ó, pode passar nos olhos. Que não tem problema, é bom tirar alguma zolheira, um pé de galinha, bigode chinês, né? Passa aqui no pescoço, né? Passa aqui no pescoço suavemente. Gente, isso aqui não é receita, é um milagre. Ok? Aí agora você vem aqui, ó, gente. Passa aqui nas mãos. Olha a diferença onde é que a gente passa. Tá vendo como é que fica? Tá vendo? Então, gente, é muito importante fazer essa receita. Aí você passa no cotovelo, passa nos braços, passa no pescoço, no joelho e na virilha. E as mulheres que têm estria, pode passar nas suas estrias, aquelas estrias brancas, branquicentas, que vai eliminar. Com certeza, não tenha dúvida. Ok? Agora, gente, espera aí uns 40 minutos com ela no rosto. Deixa secar, não é necessário lavar. Aí passando uns 40 minutos, nós vamos usar aqui, ó, gente, esse creme 2 em 1 da Nivea, que é de barbear. Se você não tiver esse creme, pode usar qualquer outro creme que você tem em casa de hidratar a pele, deixar a pele bem protegida, bem macia. Você pode usar, que não tem problema. Eu não. Eu já acostumei com esse creme. É meu creme quando eu tiro a barba, eu passo e presto a receita aqui, porque deu um excelente resultado. Esse creme, gente, custa baratinho. Custa uma média 17, 18 reais, mas dura muito, dependendo da sua cidade. Aqui, o azeite de oliva, uma garrafa dessa aqui, de 500 ml, está hoje numa média de 38, 40 reais, dependendo da sua cidade. E a famosa batatinha está o quê? 5, 6 reais, é barato demais. Ok? Então, gente, passou aí uns 40 minutos, aí a gente vem aqui agora com esse creme aqui, ó, gente. Ó, ó, você vê como é que ele some da pele, ele penetra rápido, tá vendo? Ó, ó, tá vendo? Ó, como é que ele fica. Aí, ó, aqui, ó, gente. Tá vendo? Isso aqui. Aí passa aqui nas mãos também, ó. Tá vendo? Ó, presta atenção como é que fica as suas mãos. Ó, ó, presta atenção a diferença. Então, isso aqui, onde você tiver pele escurecida, pescoço, nos braços, na virilha, no cotovelo, pode passar, que é excelente. Eu até aconselho para as mulheres lindas, bonitas, maravilhosas do meu Brasil, quando você for fazer a sua depilação nas axilas, nas pernas, nessas coxas maravilhosas que você tem, e nas suas partes íntimas. Quando terminar a depilação, passa ele, que não fique envermelhado, fica aquela pele macia, bem protegida e bem hidratada. Hidratanda. Hidratada, quase que eu não falo. Que ela precisa ficar bem hidratadazinha, bem maciazinha. Passa quando tu fazer a tua depilação, nas partes íntimas, para tu ver como ela fica linda e maravilhosa e macia. Dá um like e chama.